A inflamação crônica é uma marca registrada de praticamente todas as doenças crônicas. Sua dieta desempenha um papel significativo e fundamental, pois pode desencadear ou prevenir a inflamação. Acompanhe esse vídeo para conhecer os alimentos mais importantes. Tudo o que eu vou falar nesse vídeo é apenas a minha opinião pessoal, mas embasado por muito estudo e evidências científicas. Ouça todos os pontos de vista e formule a sua própria opinião, ok? A inflamação é benéfica quando é aguda, que é o que acontece, por exemplo, quando você topa o dedão em uma pedra. Nesse caso, ela vai ser fundamental para a cicatrização do machucado. Porém, inflamação crônica de baixo grau e que saiu fora do controle é a base para várias doenças que respondem por mais 70% das causas de morte, como é o caso do câncer, da obesidade, doenças do coração, Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Para saber mais sobre isso, assista o vídeo do card. Sua dieta desempenha um papel significativo, se não for o principal, e é o lugar perfeito para começar a lidar com o tratamento da inflamação. Certos suplementos nutricionais também são muito úteis como complementos. Uma parte essencial de uma dieta anti-inflamatória envolve a retirada de óleos vegetais refinados, pois eles são claramente um dos piores venenos. Simplesmente é fundamental evitar todos os alimentos processados e a maioria dos alimentos consumidos em restaurante. Como um grupo, os alimentos processados de todos os tipos tendem a ser pró-inflamatórios, graças a ingredientes, como é o caso do xarope de milho, com alto teor de frutose, soja, óleos vegetais processados, como gorduras trans, e aditivos químicos, como é o caso do glutamato. Verduras, frutas e cogumelos são potentes alimentos anti-inflamatórios. Verduras de folhas escuras, como couve e acelga, contêm poderosos antioxidantes, flavonoides, carotenoides e vitamina C, que podem ajudar a proteger contra danos nas células. Idealmente, opte por vegetais orgânicos que estão na estação e considere comer uma boa quantidade deles cruz. O suco é uma excelente maneira de obter mais verduras em sua dieta. Porém, no entanto, se você luta contra uma doença autoimune ou tem uma inflamação significativa no corpo, considere comer menos vegetais com alto teor de lectina, pois as lectinas podem representar um problema. Esse tipo de proteína inflamatória está presente nos feijões, nos grãos, nas leguminosas e as chamadas solanáceas ou nightshades, quando os principais representantes são a berinjela, batata e pimentão. Você pode aprender mais sobre isso lendo o livro do Stephen Gundry, O Paradoxo dos Vegetais. Por outro lado, as frutas vermelhas ou berries são ótimos anti-inflamatórios, pois têm baixo teor de frutose e uma alta capacidade antioxidante. O mesmo vale para os cogumelos, que são geralmente ignorados. Os cogumelos shiitake, por exemplo, contêm o ergotioneno, que inibe o estresse oxidativo. Os cogumelos também contêm uma série de nutrientes únicos, que você pode não obter o suficiente em sua dieta. Um desses nutrientes é o cobre, que é um dos elementos essenciais da saúde humana. A deficiência de cobre pode ser um fator no desenvolvimento de doença cardíaca coronária. Outro excelente anti-inflamatório é o cogumelo reich, que contém ácido ganodérico, um teripeno que induz apoptose, que é também conhecido como morte celular programada de células que foram danificadas. Então, ele vai melhorar o seu sistema imunológico. Os alimentos fementados das culturas ancestrais são potentes anti-inflamatórios que fazem mágica a otimizar a sua flora ou o microbioma intestinal. Como exemplos, temos o kefir de água ou kefir de leite cru orgânico, iogurte de leite cru orgânico, o natô, o missô, o tempeh, o quinti, os picles fermentados, o chucrute, azeitonas e outros vegetais fermentados. As gorduras ômega 3 encontradas em peixes gordurosos de água fria e pescados em regiões com poucas toxinas são anti-inflamatórios importantes e muito importantes para a saúde do seu cérebro e do seu coração. O alho exerce seus benefícios em vários níveis, oferecendo propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas e antioxidantes. Recentemente, uma revisão e meta-análise de 2019 concluiu que o alho reduziu efetivamente vários biomarcadores inflamatórios. Para saber mais, assista o vídeo do card. O gengibre, o alecrim e o açafrão ou cúrcuma também tem ótima ação anti-inflamatória. No caso da cúrcuma, é muito importante a adição da pimenta preta para aumentar a absorção. Por quê? Ele é mal absorvido sozinho. Cheque depois os vídeos sobre curcumina e gengibre no canal. Outros suplementos anti-inflamatórios são o chá verde, o cravo, fitoterápicos, como é o caso da casca de salgueiro branco, a casca do piero marítimo, também conhecido como piquinogenol ou pinus pinaster, unha de gato, resveratrol, capsaicina, vitamina D, zinco e o sâmico, essa é a adenosilmetionina. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Você é fera? Para quem faz parte do grupo de apoiadores, eu vou disponibilizar uma receita culinária com vários dos itens descritos nesse vídeo. Se gostou, deixe o seu like e assine o canal ativando o sininho. Não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo e a sua sugestão de vídeo. Um grande abraço e um beijo no seu coração. E aí 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 E aí